Você tem mau hálito ou cáries? Acabe com o mau hálito e reduza as cáries em apenas 5 minutos utilizando este remédio natural caseiro, simples de preparar e altamente eficaz. Se você gosta dessas receitas naturais, acompanhe nosso vídeo, dê um like e compartilhe com alguém que possa se beneficiar desta receita. Para preparar, você vai precisar de cravos da Índia. Pegue um copo com água filtrada e adicione cerca de 10 cravos da Índia. Acrescente também uma colher de sal e a casca de um limão espremido. Misture bem e utilize para bochetear por aproximadamente 5 minutos antes de dormir. Isso ajudará a eliminar as bactérias e a sujeira responsável pelo mau odor na boca. Repita esse processo todas as noites durante pelo menos uma semana para obter resultados eficazes. Além disso, o cravo atua como um excelente neutralizador de odores e auxilia na cicatrização de feridas ou cortes na boca. Clique no link da minha bio para ter acesso a mais de 100 receitas comprovadas que vão revolucionar sua saúde e beleza.